Ó, hoje eu peguei táxi informando aqui a vocês, peguei táxi, tá? Corredor Expresso São Paulo, ia pegar minha bikezinha, hoje é o dia do meu rodízio, né? Alô, tá na hora de acabar o rodízio, hein? Quem é que vai ser eleito aí? Alô, governador! Você que vai assumir São Paulo, você que é do município, mas você tem, pô, ingerência nessa merda, você vai chegar e vai de cima pra baixo, falar, acabou o rodízio nessa porra, é, toda quarta-feira meu rodízio, me fodo, né, que toda quarta-feira chove nessa porra, fui pegar, falei, vou de bike, tava seco, botei aqui, meti o pé na varanda pra ver como é que tá, chuva, fodeu, tem que pegar um táxi, corredor Expresso, 18 minutos de bicicleta, 37 de carro, é de fuder, né? 18 minutos de bicicleta, 37 de carro, é... Tá maluco. Mas tudo bem, né? Faz parte aí. Eu levo duas horas pra chegar aqui na redação do Rio e tô reclamando. Duas horas? Duas? Foi a pé? Eu, talvez, se eu viesse a pé, talvez eu chegava mais cedo. Fala aí, como é que é o teu trajeto? Fala aí. Eu moro na Zona Oeste, próximo a Campo Grande ali. Aonde, aonde, aonde? É... Estrada da Posse. É que eu moro na... É que eu moro na estrada... Desculpa. Mas é isso. E aí eu pego um ônibus pro metrô e de metrô eu pego o metrô pra cá. Só que o ônibus demora mais ou menos uma hora até chegar no metrô e do metrô demora mais ou menos uma hora pra chegar aqui. Caralho, mano. Aqui, pariu. Os caras fazem aí presencial, é isso que eu fico puto. É essa porra. Não precisa falar, Aron. Eu falo por você, irmão. Aron, fica em silêncio. Você fica em silêncio. Você fica em silêncio. Porra. Quatro horas no trânsito por dia. Alô, TNTL, esporte. Que porra é essa, porra? Perfeito. Ajuda o moleque, porra. Isso. Eu quero ressaltar que quando eu chamei o Aron participar, eu fiz questão de perguntar. Você já estará na redação pra ele não ir somente por esse motivo? Perfeito. Não, porque... Desculpa. Cara, hoje eu já viria. Eu já viria pra cobrir a final da Copa do Brasil. Alô, TNTL. É, a pica é o seguinte, né, irmão. Não, pera aí. Pera aí. Hoje vai acabar a Copa do Brasil. Tu volta pra casa de Ubi. Volto. Volto de Ubi. Quanto tempo de Ubi? Aí é um pouco menos de tempo, claro, porque é de carro, a gente deve voltar de madrugada. Não tem trânsito. Umas e duas, três da manhã. Então, uma hora por aí, pra chegar em casa. Uma hora, uma hora e duas. A TNTL é cruel, mano. TNTL, Ua! Moleque, o carro... É, o barco comparativo. O barco comparativo. Não, claro. Perfeito, perfeito. Logicamente, logicamente. Alô, Luizio, eu te interrompi, desculpa. Não, eu não sei que eu ia falar nada que importasse, não. A parada é essa mesmo. O papo tá dado. Tem que botar pra trabalhar de casa, é a pergunta que eu ia fazer. Você preferia. Porque, assim, é a verdade. Que uma das grandes... Não, uma das grandes coisas... Não, tem que falar a verdade. A gente perguntou pra Lu de ontem. Vou perguntar pro Arão também. Uma das grandes coisas do esporte interativo, da TNT Esporte, é o convívio na redação. Era... Sempre foi legal. Sempre foi legal. Mudou, né? Mudou. Mudou. Mudou, porque, pô, mudaram as figuras, mudou. A verdade é. Também não adianta mudar. Não adianta, certeza. Olha só. Presta atenção. Não adianta. Não adianta nem tentar o quê? Exatamente. É... 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 Agora, assim, o que passou, passou, irmão. Foi um momento que foi vivido de ebulição, de efervescência cultural. Entendeu? Daquele período... Aquele período que a gente tava na redação do esporte interativo. O V213. É... Condenado a reclamar. Agora é diferente. Agora é diferente. Agora é diferente. Não é saudosismo. É constatação. 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 Ah, não. Você gosta do... Eu quero saber. Prefere o... Você gosta do ambiente da TNT? Isso. Não, vai tomar. O ambiente aqui é... Pô, maravilhoso. É, não. Tem como falar que não. É bom pra caralho. Mesmo se eu não gostasse, eu falaria que sim. Mas eu gosto. É bom pra caralho. Fernandes, a gol do United. Tá certo, tá certo. É muito antes isso aí, tá? É isso. Aí, tá vendo? Um dia eu tô na frente do caralho. Mas assim... Mas preferia o trabalho home office ou presencial? Eu prefiro home office. Eu prefiro home office. Mas aqui a gente vem, no máximo, duas vezes por semana. Ah, então tá tranquilo. Então tá tranquilo. Então a gente fica... É híbrido. Então a maioria dos dias eu faço de casa. Eu consigo fazer de casa tranquilo. Até prefiro. Mas quando eu tenho que vir, não tem jeito, né? Eu venho. Então tá tranquilo. Duas vezes por semana tá tranquilo. Aqui em São Paulo tem sido a mesma coisa. Eu vou trabalhar segunda-feira, não tem ninguém. Aí a gente fala assim... Luiz, live da TNT na redação. Fala, porra, eu e ninguém? Eu e... Porra, eu e as cadeiras? Toda segunda-feira eu já pego aquela fotinho e falo assim, ó. Tem ninguém, irmão. Pra que que eu vou ficar aqui na redação? Eu e as cadeiras? Tá ligado? Porra, aí... Não dá, não dá. Aí eu já... Eu e PJ, né? Eu e PJ, só que o PJ ficaram na minha frente. Então sou eu... Minha aba! Minha aba! Ah, pá! Aí a minha aba! Ah, 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 ah! Então assim, é... Porra, eu e PJ tem mais ninguém. Então eu vou pra casa. Eu dou aquele papinho. Pô, e aí? Como é que tá? Porra, preciso mesmo estar aqui? Não, beleza? Eu já volto pra casa. É... Pô, galera, preciso mesmo? Pô, sem certeza. Terça, quarta e quinta tem... Tem... Presença de pessoas na redação de outras áreas da empresa também. Não só a galera do... Que faz o de placa ali. Vai a galera de outro... Galera da produção, né? Galera tipo o Arão de São Paulo. E vai também a galera da Warner Brothers Discovery de outras áreas, né? Aí fica um pouquinho mais de público. E aí rola o café da manhã, né? O café da manhã de terça a quinta já virou uma instituição na empresa, né? Chega lá! Aqui também. Aqui aí é tarde, né? Não, aqui é tarde. Aí no Rio é tarde? Ah, tá. Porra, e parabenizar a certeza aí que... Na hora do lanche... Pô, parece que tá em jejum, intermitente. Ele só vem em dia que tem lanche, pô. É impressionante, irmão. Ele só vem pra redação em dia que... Caralho! Porra, o amigo não fala uma palavra, irmão. É só pra dentro. Porra, aquele café da manhã, chega no café da manhã, como sempre. Chega lá, papãozinho e tal. Suquinho, um docinho. Impressionante ele. Pô, comi um bolinho hoje. É que o bolinho é fundamental, né? Pô, eu oficialmente almoço menos, mano. Papo reto. E aí eu pergunto o seguinte, o café da manhã, por exemplo, é pão francês, pão francês integral ou pão de leite? Qual que é o zero um aí da brincadeira? Pra mim é o pão francês. É, pão francês. Não tem como. Aqui tem as duas opções, pão francês e pão de forma, mas o pessoal... Mas um pãozinho de leite é muito foda. Tem um pão de forma também, porque aqui em São Paulo nunca tem pão de forma. São essas três opções. O pão integral, o francês integral, o francês normal ou pão de leite. Pô, pão de leite com... Com o requeijão e o presuntinho. Nossa. Puta que pariu. É muito, moleque. E aqui, na última vez que eu fui, moleque, eles inventaram... Ó, água na boca. Um bolo, moleque. Que é totalmente... Moleque engajigou. Moleque engajigou. Essa aqui, pô, essa aqui. Engajigou. Engajigou. É isso. Engajigou então, né? Tá bom. Valeu, valeu. Engajigou, né? Beleza. Falou pão de leite. Ele... Ah, ah, olha lá. Tá até agora. Pegando lá. Ele é da puta. Caralho, o Luiz é doente, cara. Tá achando muito idiota, cara. Pô, moleque, eles estão jogando um bolo com cobertura de goiabada, que é um negócio de maluco, moleque. Puta que pariu. Última vez eu fui lá comer, aí o maluco lá do suíte, mano, falou assim... Falou serinho comigo. Qual é, mano? O pessoal lá de baixo. Que é um pouco... Tu vai levar isso aí? Falei, não. É pra mim. Porque do jeito que tu se comporta de frente pra comida, né? Parece que tu tá levando pra tua família, pô. Vale essa pergunta. Vocês são aquelas pessoas que ficam um pouquinho constrangidas, assim. Seja num espaço desse da TV, onde tá sendo fornecido gratuitamente. Ou, por exemplo, você tá num buffet, aquilo. Aí tu tá aqui assim, ó. Aí tu vai pegar uma parada, tem três carnes. Aí tu fala assim, cara, eu quero pegar isso. Só que a pessoa tá atrás de você só esperando pra pegar uma carne. E aí tu faz o quê? Tu pega as três e foda-se a pessoa. Não, não, não. Tu pega as duas. Aí tem consciência, pô. É, pra mim era, tipo assim, constrangido de comer pra caralho que nem um brutamonte. Aí eu tenho não. Aí não tem não. Aí eu tô dentro. Não, mas é beleza. Mas eu tô pensando nessa situação específica. Tu tá ali, tu sentiu que a pessoa quer pegar aquele alimento também e que tem pouco. Tu divide ou tu pega e fala pra pessoa, irmão, espere que eles vão trazer mais. Estão lá na cozinha fazendo mais pra repor aqui. Qual que é a pegada? Não, essa resposta pro cara, eu não daria nada. Não faz nada. É o que você pensa, né, irmão? Tem que olhar pra trás. Tem que olhar pra trás, irmão. Tu pega sem dó. Vai sem dó. Vai sem dó. Se vai e não mete aqui o Carlos Alberto aqui. Tá ligado? Aquela mãozada aqui. Abraçada? 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 Tem como. Pô, tipo assim...